A prima me ajudou a escolher e nós compramos essa roupinha aqui, ó, com uma mantinha pra Maria Flor sair da maternidade. E é a coisa mais linda do mundo. E hoje eu vou lá entregar pra Vi, pra ver se ela aprova. Mas é muito linda. Ah! Que maravilhosa! Bom dia, Peixu! Ai, mamãe! Vamos pra natação, cara! Perfeita! Vamos pra natação! 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 Cara, os cabelos maravilhosos! Vamos! Natação! Natação! Aquilo ali é manteiga! Natação! Olha lá, mãe falando! Natação! 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 Olha o carro! Olha! Olha lá! Vai na frente não, você vai atrás! Né? Ah, você quer ir na frente, né? Perde! Sobe, Maria! Sobe, Maria! Sobe! Natação! Não! Tem que ajudar! Ah! Aqui, agora aqui, sempre! Dó a mina aqui, ó! Natação! Vai começar o mergulho do peixão! É um! É dois! É três! E te é? Um! É um! E te é? É um! 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 Ah! Não! É um! É um! Que isso vem da não! Oh! O elefante é o que isso vem da não! Oh! Chega perto do elefante! Chega perto do elefante! Chega perto do elefante! Chega perto do que se faz o balha! Oh! Que isso vem da não! Maravilha se fazendo amizade Oh, mãezinha Olha o pezinho Agora repousou, viu? Olha a folga Olá, gente, olha a mamãe É um, é dois, é três e cinco É O cabelo E chegou a hora de ir embora da natação A Maria foi linda na natação, né, Maria? Parabéns, neném, você foi maravilhosa, cara Maravilhosa Ó Acordamos por cá Na verdade eu nem dormi direito, gente A Maria Alice ficou mexendo, nem reloginho Na cama Aí vocês imaginam Né, Lanai? Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Você quer descer? Hum? Você quer dormir, mãe? Você quer descer? Linda 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 Sexta-feira E consegui uma promoção pra vocês, gente Vocês não têm Vem cá Olha onde tá aí Olha onde tá, enfim, ó Você volta aqui Vamos de promoção nos óculos Gente, é o seguinte Consegui uma promoção muito, muito top Da vez que eu fiz essa promoção Esgotou super rápido Os óculos que a gente vai dar de brinde Que é o seguinte Na compra de um óculos Você vai escolher o que você quer O seu modelo preferido Tem este Deixa eu mostrar Olha esse Ai, Maria Maria tá aqui se divertindo com os óculos Tem este Olha que lindo Tem vários modelos Na compra de um óculos Que você escolher Você vai ter outras opções Pra você escolher lá E ganhar de brinde Mas E lembrando que O material é de excelência Tá, galera? É, ó Maria Alice Maria Alice que diga, né? É um material de pura excelência Não é aquele óculos que você vai comprar E depois de dois meses Ele vai estar Todo estraçalhado Não A gente parcela até dez vezes pra vocês Sem juros Pix parcelado até três vezes Então corre lá Que na compra de um óculos Você vai ganhar outro E vai concorrer Cinco pessoas irão concorrer Ao press kit com catorze óculos Então vai Aproveita Corre Porque pra esgotar É um pulo Esse final de semana Eu vou descansar Eu não quero fazer Absolutamente nada Além de Descansar Corta, para Amanhã eu acordando Com o corpo de academia E depois reclamando Que tô doendo E etc E olha como ela tá maravilhosa hoje Não só hoje Como todos os dias Mamãe Mexendo onde não pode Sempre Como sempre Vai, no batuque da Maria Vai Aê mamãe Se solta Gagota Se solta Gagota E esse é o leal, hein Mostra o brilho Que você tá Deixa a mamãe mostrar Olha o brilho Que a Maria Olha que linda Você fica feliz Quando você olha você na câmera Você conversa Hum, entendi Então tá bom E estamos aqui abrindo As coisas Que a gente trouxe De São Paulo Isso aí a gente ganhou Olha que fofo Oi gente Pra Maria Flor Mostra da Maria Alice Com a gente Da Maria Alice Esse e Da Florzinha Olha gente Muito fofo Não vai demorar muito Pra usar esse aqui não E olha o que essa Mara Deu pra gente Lembrancinha do Miguel Uma xícara Que fofo Ó, biscoitinho de anjinho Pirulitinho Escreto Miguel Colherzinha pra comer Nossa senhora Que loucura E olha essas roupinhas Que eu comprei ontem Pra Maria Flor, gente Lá no shopping Olha só Eu não vejo a hora De ver ela Vestindo Um outro Bodyzinho Esse é mais Simplesinho Mas véi Juro Olha isso Que charme Tchau 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 Tchau